Milton Queiroz da Paixão esse de repente você possa não conhecer a gente vai falar o apelido dele já já chama o homem aí e aí Alain? seja bem-vindo grande tita, apresentei o Milton Queiroz da Paixão, negoé, quem é? quem é esse camarada? grande tita, meu irmão boa noite, muito obrigado que isso, cara, eu que te agradeço a paciência e o convite da gente bater um papinho com toda a rapaziada rubro-negra a nação urubu 81 rapaziada aí vai curtir demais muita história afinal de contas foram 21 anos de carreira quase 15 anos da minha vida foi dedicada ao Flamengo, eu cheguei no Flamengo com 11 anos então a gente tem muita resenha para bater papo aí com a rapaziada rapaz, eu quero iniciar com um texto de um cara que você conhece pouco tal de Lico, conhece não? ih, rapaz, pô amigos não valem, cara amigos não tem graça é, é suspeito, né? é suspeito cara do coração assim não vale, não vale mandou um zap para mim agora há pouco falou assim cara, você vai fazer mesmo? ele confirmou, confirmou então lê para ele ao vivo isso aqui que eu estou mandando falei, pô cara o teu pedido é uma ordem então, vou começar assim confesso a você eu não sou jornalista não sou repórter se minha voz embargar aqui é natural de qualquer flamenguista hoje estar emocionado a sua presença eu conheço a tua humildade, irmão mas os feitos, né? que vem por trás nessa bagagem a gente também conhece vale 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 se emocionar vale se emocionar pô, irmão já estou então antes de começar nunca vi isso então, irmão Lico conhecia pouco de bola, né? jogava pouco mandou aqui o Lico o Lico foi aquele cara que que fechou aquele time vitorioso de 81 faltava esse jogador e esse jogador foi o Lico ele chegou tarde já grande de Santa Catarina e ele foi aquela 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 pitada de ouro que chegou no finalzinho pra dar aquela aquela aquele molde naquele time de 81 pra ajustar aquela engrenagem ali pra ajustar ajustar boa isso mesmo então ele botou aqui ó este isso o Lico falando não, Lico depois vou falar minha opinião este foi o jogador mais completo em todos os fundamentos que um grande craque precisa ter além de ser um ser humano fantástico pô irmão então o cara que conviveu o cara que jogou com você aí meu irmão se quiser aqui tu tá em casa quiser falar com alguém aí não, não fica tranquilo aqui tu tá em casa fica em casa aqui a nação urubu é tua casa irmão que você que manda beleza obrigado aí o Lico mandou isso eu achei muito bonito muito louvável da parte dele porque ele falou Alain isso aí eu não tenho esforço nenhum pra falar porque vem do coração é o Lico cara o Lico é um parceiraço como todo aquele grupo de 81 nós conseguimos até hoje até hoje ser amigos porque era um grupo muito diferenciado a maioria daqueles jogadores foram formados na Gávea e aquela frase foi por causa daquele time porque craque o Flamengo faz em casa foi esse time porque 70 80% daqueles jogadores 80% daqueles jogadores foram formados no Flamengo apenas um ou dois ou três jogadores por exemplo o Raul o Nunes o próprio Lico foram jogadores que vieram de fora mas com a mentalidade o coração o profissionalismo que nós tínhamos dentro do Flamengo o Lico foi esse cara não foi só a qualidade técnica dele não só a qualidade moral dele como profissional a qualidade como ser humano ele se adaptou àqueles jogadores que tinham sido formados em casa por isso que ele se deu bem no Flamengo naquela época a mesma coisa o Raul o Raul não foi formado no Flamengo daquele time apenas o Raul o Raul Marinho Nunes e Lico não foram formados no Flamengo apesar que o Nunes foi no Flamengo fez uma experiência depois saiu depois que voltou no profissional mas esses três jogadores não foram formados no Flamengo o restante aquele time final do Liverpool só três jogadores não foram não tinham sido formados no Flamengo e o Lico foi um desses caras entendeu sensacional cara vamos começar a chamar você com propriedade eu quero saber de onde surgiu esse apelido Tita pra eu começar a chamar com mais vontade como nasceu o apelido o Tita é o seguinte eu tenho o mesmo nome do meu pai Milton então lá em casa começaram a me chamar de de Miltinho aí começaram a me chamar Miltita e ficou Tita que até o nome Alain o que que acontece até o nome Alain te ajuda profissionalmente entendeu verdade porque o que acontece você você gritar o nome Tita Tita isso ajuda até a torcida é curto eu falo isso porque o Bozzelli Mauro Bozzelli que é um jogador que jogou no Leão e agora está no Corinthians que é considerado também um dos grandes ídolos do time do Leão como é que o cara vai gritar o nome Mauro Bozzelli Mauro Bozzelli entendeu é verdade então até o nome até o nome te ajuda Zico Andrade Adilio Mozart são nomes curtos fáceis Júnior 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 Leandro Raul Raul isso tudo ajuda cara então o nome dessa rapaziada o nome dessa rapaziada até nisso ajudou foi o meu caso como você falou Milton Queiroz da Paixão se você chegar aqui no meu condomínio e falar pô vou lá na casa do Milton Queiroz da Paixão o cara fala pô meu irmão não mora aqui não não eu vou na casa do Tito ah sim esse mora ah tá entendi interessante que você nasceu em 58 né Tito isso 58 primeiro de abril mas é verdade mas é verdade mas é verdade 58 você viu o primeiro título do Brasil não viu não mas você nasceu pra trazer esse primeiro título do Brasil eu nasci no ano eu tinha 3 ou 4 meses depois em 80 você ganha o primeiro brasileiro do Flamengo em 81 você ganha a primeira Libertadores do Flamengo agora uma outra curiosidade em 81 também mundial agora o cara que tá aqui como entrevistador hoje nasceu cara em 80 então viemos trazer boas novas sim claro em 80 só que diferente que porra você você tava lá dentro né irmão você tava lá dentro mas vou te falar assim Alain é um grande orgulho prazer né cara realmente são são bênçãos que o ser humano recebe daqueles anjos que estão que cercam você pra te ajudar de você nascer e participar de uma geração vitoriosa como essa não é qualquer um entendeu eu me lembro que quando eu cheguei no Flamengo no profissional de 76 pra frente quantos jogadores não passaram por ali entendeu quantos jogadores não passaram por ali até nós conseguirmos formar esse grande time como que nem você falou campeão brasileiro em 1980 nós fizemos agora segunda-feira 40 anos desse título né 40 anos 40 anos desse título e e e e participar dessas dessas campanhas importantes por exemplo tricampeonato né 78 79 duas vezes carioca né campeonato brasileiro de 80 campeonato brasileiro de 82 copa libertadores mundial de clubes realmente esse esse time cara esse time era fora de série e eu tenho um amigo que ele tem uma piada né cara ele ele fala que esse time ganhava pelo telefone né Elan o cara pegava o telefone e falava assim alô a gente ia jogar contra o Botafogo né alô o pessoal do Botafogo ó hoje vocês vão perder 3x0 desligado entendeu porra bicho era mais ou menos por aí mesmo porra falando em Botafogo eu lembrei até dos 6x0 cara esse time esse time devolveu entendeu esse time devolveu mas então Alana o que que acontece é a gente tinha essa situação né cara esse time levou um certo tempo pra ser formado entendeu eu comecei no profissional em 76 cara perdi aquele pênalti em 77 o time começou a ganhar em 78 aí que nós conseguimos ir formando aquele time agora quantos jogadores quantos jogadores não surgiram no Flamengo naquela época né até você até você fechar aquele grupo ali e esse grupo ter dado as maiores vitórias nesse período da história do clube de regatas do Flamengo Tita aqui a gente tem o costume de a gente inicia a live você até quebrou o protocolo aqui por ser o Tita meu irmão Tita é Tita mas pô cara onde você nasceu onde você foi criado quem foi seu ídolo de infância as pelada de moleque conta um pouquinho pra nós aí o início do Tita eu nasci no Irajá eu nasci no Irajá e a minha oportunidade no Flamengo foi que nós fomos numa casa de material esportivo no centro da cidade que se chamava Jacinto Esporte eu tinha que comprar um short e uma meia pro meu time lá da rua eu jogava no Flecha de Ouro com o seu Serafim e a minha mãe me levou lá no Jacinto Esporte lá no centro da cidade naquela rua lá de esconde dia uma e naquele dia lá que eu fui comprar o material tava lá o senhor Ramalho que era um diretor dos dentes de leite então ele me viu botando o short do Flamengo e a meia do Flamengo ele se aproximou e perguntou você é Flamengo eu falei só sim eu tinha 11 anos né eu tinha 11 anos ele perguntou você você gostaria de um dia treinar no Flamengo eu falei claro eu sou Flamengo eu sou Flamengo eu gostaria muito pra mim seria um prazer isso foi no final de 69 aí ele me deu um cartãozinho falou assim então você vai lá você vai lá na Gávea no primeiro domingo de 1970 não o primeiro sábado foi um sábado que eu fui né eu fui lá treinei o seu Zizinho que era o treinador dos dentes de leite na época tava lá o Adílio tava lá o Júlio César o Righeller né treinei e e fiquei cara com 11 anos salão salãozinho no salãozinho não no salãozinho não no time direto de campo cara naquela época não tinha salão é naquela época não tinha salão não já fomos direto pro campo naquela época não tinha salão naquela época o salão não dava não dava tanto jogador como tá dando agora o futebol entendeu é que agora basicamente todo craque surgiu do salão sim exatamente o negócio era campo era campo 75% por 110 entendeu então eu fui treinei a minha primeira vez e fiquei cara e olha que o Adílio tinha 14 anos e eu tinha 11 entendeu e você sabe a diferença que tem de um garoto com 14 anos com um garoto de 11 anos eu era bem pequenininho cara eu era bem pequenininho então a minha chegada no Flamengo foi assim eu cheguei no Flamengo no primeiro sábado de janeiro de 1970 cara muito legal e você colava a posta de quem na parede quem era teu ídolo o meu ídolo cara na verdade eu vou te dizer assim eu gostava de vários jogadores eu não tinha um ídolo assim em especial o meu ídolo começou a aparecer quando eu comecei depois de 3 anos no Flamengo que eu eu conheci o Zico no Juvenil entendeu eu conheci o Zico no Juvenil eu comecei a fazer amizade com ele porque o Zico ele ele atravessava o túnel Rebouças pra ir pra Quintino e eu pegava sempre carona com ele falei Zicão vai atravessar o túnel ele entra aí então ele sempre me levava me deixava ali na Praça da Bandeira eu comecei a ter o carinho por ele a amizade por ele e o Zico passou a ser o meu ídolo daquela época em diante eu te digo assim de 1972 pra frente porque o Zico tava naquela naquela transição juvenil profissional tava naquela transição estourando estourando a idade do juvenil e entrando no profissional e eu passando de dente de leite pra escolinha foi quando eu comecei realmente a admirar o Zico o Zico jogava no Juvenil me dava carona eu me lembro daquela final do Juvenil em 72 quando o Flamengo foi campeão ele falou tu vai vir o jogo aí no sábado foi uma final de três jogos jogava o Roberto Dinamito de um lado do Vasco Gaúcho o Flamengo tinha Jaime tinha Rondinelli tinha Zico tinha Léo Fidelis ele falou tu vai vir nesse jogo aí no sábado porque nós nós ganhamos no Maracanã perdemos em São Januário e agora vamos jogar a final eu falei vou então pode vir que eu vou fazer um gol pra você e o Flamengo ganhou de 2 a 0 o primeiro gol foi do Zico no Juvenil foi a pessoa que eu comecei a admirar foi a pessoa que eu comecei a admirar o admiro até hoje eu não vi um jogador tão completo como ele eu não vi com tanta qualidade com tanta decisão dentro da grande área criativo um ser humano nota 10 profissional de mão cheíssima e que bom que nós tivemos nesse time formado em 81 um líder como ele talvez se tivéssemos talvez se tivesse sido um outro líder talvez esse time não teria ido tão longe como foi nós fomos liderados nós fomos liderados por ele entendeu pô cara sensacional muitas coisas eu não sabia por ter nascido em 80 sou um grande pesquisador mas são detalhes que só quem viveu sabe irmão sim interessante que você tem falado aí do Zico eu sempre falo isso o ídolo ele não é formado dentro de campo aquilo ali é só o pontapé inicial o ídolo é feito de detalhes o detalhe do cara que te dava carona provavelmente nessas caronas enriqueceu muito você também com muito feedback muita motivação e é o que o Zico é o que o Zico faz até hoje acho que ele nasceu pra isso ele nasceu pra isso até hoje entendeu eu tô todo arrepiado aqui não ele até hoje todo arrepiado ele até hoje é tudo isso entendeu é aquele cara na hora certa é aquele cara que vem te dar uma palavra esse cara tem toda razão é aquele cara que te aconselha porra Tito não vai por aí não vai por aqui continua sendo entendeu hoje hoje o ser humano ele tem ele tem um traço que é até negativo você vê um moleque talentoso chegando esse moleque joga numa posição semelhante a que eu de fato poderei atuar então ao invés de ajudar esse cara eu quero mais é tirar esse cara não ele não porra vou abraçar porque esse cara pode ser um aliado meu né cara porra então assim e você a mesma coisa né você ao invés porra eu quero ambicionar alguma coisa não você não você procurou pensar de uma forma macro se encaixou num time como outros também fizeram por exemplo o Júnior que era destro foi parar na esquerda por respeito ao grande Leandro e tudo que o Leandro representou e representa até hoje então assim é um time diferente nos detalhes também Tito concorda comigo irmão? absolutamente você está coberto de razão o que aconteceu comigo Alain eu quando eu cheguei nos dentes de leite com 11 anos e eu jogava porque por exemplo assim ó vou te esclarecer tá hoje em dia você tem sub 8 você tem sub 9 sub 10 sub 11 sub 12 sub 13 hoje está tudo dividido você não tem um garoto só se o garoto for muito fora de série para você avançar no processo do garoto entendeu? senão ele vai passando ali pelas categorias sub 10 sub 11 sub 12 sub 13 mas naquela época só tinha dente de leite escolinha juvenil e profissional então quando eu cheguei no Flamengo eu cheguei com 11 anos e eu tive um pai que tinha uma visão do futebol e ele me dizia eu cheguei no Flamengo para treinar a primeira vez eu era número 9 eu jogava de número 9 eu era centroavante eu era centroavante mas eu era muito mirradinho foi quando meu pai falou para mim olha você tem que jogar em várias posições porque você de número 9 com garotos de 14 anos não vai dar para você cara você tem que jogar outras posições o treinador do dente de leite o que ele fez ele me botou de ponta direita então eu era titular dos dentes de leite com 11 anos jogando com Adilho Júlio César que tinham 14 de ponta direita então eu aprendi naquela época a jogar em várias posições eu jogava de ponta esquerda eu jogava de ponta direita às vezes eu jogava de centroavante então só um adendozinho aqui pois não aí aí nascia o Coringa sim exatamente agora estão falando esse negócio de Coringa aí ó aula aula isso aí isso aí eu bate no Coringa junto mas então o que aconteceu eu desde de garoto eu desde pequeno eu aprendi em jogar em todas as posições do ataque entendeu então quando eu cheguei no profissional para conseguir uma vaga naquele time eu precisava ir em outras posições então o que aconteceu apareceu a ponta direita então o que qual foi o meu pensamento pô eu tenho que pelo menos agora me fixar como ponta direita aí o que aconteceu o Flamengo trouxe o Reinaldo do América em 78 na ponta direita eu ia para a ponta esquerda eu ia para centroavante então eu ia eu mudava de posições né que nem você falou eu era o Coringa eu jogava assim ó eu jogava em todas entendeu porra você olhava também você via Andrade porra me questiona porra não tem como é indiscutível o potencial do Andrade você via Adilho porra e você via Zico irmão realmente até sabedoria da sua parte pensar caramba eu vou cair para a ponta porque já era acostumado com essa versatilidade e cara e aí vamos falar vamos começar a falar de profissional né Tito cara vamos fazer um teste de memória aí para ver se como é que está essa memória do Tito vamos ver vamos ver se a memória está boa separei algumas coisas aqui fala aí primeiro lugar quem foi o gênio o gênio que subiu o Tito para o profissional irmão quem foi quem foi essa pera que te enxergou olha Alana o que que acontece assim ó eu eu tive como treinador o professor Jaime Valente o Jaime Valente ele foi zagueiro profissional do Flamengo dos anos final de 70 final de 60 início de 70 era aquela aquela zague que era Murilo Ditão Jaime Paulo Henrique tá o professor Jaime Valente depois ele se formou começou a treinar o pessoal do juvenil começou a treinar o pessoal da escolinha e eu quando eu estourei a idade dos dentes de leite porque naquela época estourava a idade do dente de leite com 14 anos eu fui jogar na escolinha que era com 16 então eu com 14 jogava na escolinha com 16 e era titular da escolinha com 14 anos no time de 16 anos com quem eu peguei o professor Jaime Valente o professor Jaime Valente é aquilo que eu te falei cara são aqueles anjos que aparecem na tua vida entendeu foi meu treinador foi meu treinador na escolinha foi meu treinador no juvenil e quando Cláudio Coutinho foi treinador do Flamengo ele era o auxiliar então ele deu toda aquela informação das minhas características pro Coutinho o Coutinho me puxou pro profissional e eu cheguei no profissional devido a essa situação então o Jaime o professor Jaime Valente é aquele anjo que aparece na tua vida entendeu cara ele foi meu treinador na escolinha e esse zagueiro que tá te mandando um abraço aqui também é um anjo na zaga tal de Mose conhece não que entrou na live aqui agora que vai fazer live com a gente amanhã já tô contando tá presente tá presente esse é outro parceirão um abraço também pro oficial Alex Campos um dos maiores zagueiros que eu vi jogar amanhã tem muita história também por cima não perdia nenhuma bola tinha intuição sabia jogar a bola saia redondinha de trás antecipava fazia gol de cabeça e um tremendo de um profissional né cara por cima não perdia nenhuma bola e por baixo menos ainda aí aí é por isso que foi maior pra mim na zaga porra até doido jogou na seleção um abraço aí também pop gênio 81 então vamos vamos pra aquele teste de memória que eu quero ver se tá boa a memória do homem mesmo vamos lá quando foi sua estreia no profissional e contra quem a minha estreia no profissional cara eu fiz um flaflu eu fiz um flaflu em juiz de fora era assim ó era uma época de seleção então o Flamengo tinha cedido alguns jogadores pra seleção nós fomos fazer um jogo um flaflu um combinado do Flamengo um combinado do Fluminense em juiz de fora e o goleiro do Fluminense Alain eu vou te falar assim ó eu 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 tenho assim um grande orgulho porque eu tinha apenas 18 anos e o meu primeiro gol no profissional foi contra o Fluminense nós perdemos esse jogo de 2x1 porque depois o Fluminense virou mas eu fiz um gol no Félix cara um goleiro de 1970 da seleção cara caraca é mesmo Tita o teu primeiro gol no profissional foi contra o Félix o meu gol foi o meu primeiro gol no Félix mentira essa eu não sabia não se eu morresse hoje antes dessa live eu morresse sabedé nós perdemos nós fizemos 1x0 depois o Fluminense virou pra 2x1 e o goleiro desse dia era o Félix cara mas pra quem não sabe o Félix era o goleiro da seleção brasileira tricampeão do mundo isso mesmo de 1970 isso mesmo é pouca coisa irmão fala aí não não é não o Moza o Moza tá falando aqui as áudio de vocês cara tem nada a ver com isso ele tá falando aqui pra tu falar de um tal de almoço aí pra galera rir tem um lance do almoço aí não sei do que se trata não sabe o que que é não sim sei sim não mas eu não vou falar não vou falar aí Moza amanhã tu conta Moza amanhã cena do próximo capítulo amanhã Moza vai contar sobre o almoço vou jogar pra ele essa o almoço cara é o seguinte o almoço é que eu morava na barra o Moza morava nós tivemos treino de manhã e de tarde e eu convidei ele pra almoçar na minha casa entendeu é isso que ele quer falar entendeu aí ele rindo aí tem alguma coisa aí amanhã você conta Moza amanhã você conta pra nós a galera vai tá aí bonita aí então eu ia perguntar o primeiro gol você já falou primeiro gol histórico mas cara você lembra qual foi sua melhor segundo seu ponto de vista sua melhor atuação pelo Flamengo olha só assim ó a minha melhor atuação que eu considero o Alain foi na final de Vasco e Flamengo de 1979 quando nós fomos tricampeões o Zico tava machucado né o Zico ficou machucado aí uns dois meses eu comecei a jogar nessa posição eu comecei a fazer muitos gols e na final contra o Vasco da Gama né aquela vitória que valeu o título que eu fiz dois gols eu considero a atuação mais completa que eu tive vestindo a caneta da mesa do Flamengo interessante você jogando ali como 10 né no meio sim no meio o Zico tava machucado nós fizemos dois a zero o Vasco empatou de dois a dois e depois esse gol é muito lembrado um gol de cabeça né que a bola encobre o goleiro Leão sim sim eu tenho um pessoal que diz o seguinte que vai chegar um dia que o Leão vai defender essa bola a bola dele passa tão pertinho ninguém vai defender eu fico imaginando os rivais cara o Zico se machucou vamos festejar porra entrou o Tita caraca não tem jeito era muito sofrimento com os rivais essa essa foi muito legal e foi uma das minhas melhores atuações com a camisa do Flamengo assim que eu que eu gosto que eu gostei que eu sabe respondendo a tua pergunta entendeu e qual foi o gol mais bonito que você acha que você marcou com a camisa do Flamengo bem o gol mais bonito foi esse terceiro gol de cabeça foi assim foi o cruzamento do Tuninho do Tuninho baiano foi uma cabeçada quase da grande área foi uma cabeçada quase da grande área claro que eu não vi o Leão adiantado tem muita gente ah você viu o goleiro adiantado não eu não vi o goleiro adiantado ah mas é tipo é meio que o instinto mesmo do cara lançou eu cabeceei e girei a cabeça assim né cara ele tava um pouquinho adiantado e a bola encobriu entendeu o moça tá falando que ele imagina como é que foi essa atuação deve ter sido de outro mundo porque tu nunca jogava mal é que tá pensando que pô esse cara é mundial esse cara é muito gente tá maluco é muito parceiro e esse também foi o gol mais marcante pra você de todos ou teve algum outro gol que te marcou mais ah tem gols legais assim né cara mas assim que marcou porque que acontece né Alain são gols de títulos entendeu são gols de títulos de campeonato isso aí marca muito entendeu isso aí marca muito né então o gol de campeonato tem uma representação entendeu ele tem uma representação então esse gol eu considero assim o mais o mais bonito o mais importante numa hora boa que aconteceu né então foi 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 gol de campeonato o Flamengo foi tricampeão né carioca então foi foi legal por isso galera dever de casa hein quando acabar a live é que todo mundo pro youtube vê esse gol hein 1979 é o pessoal vai gostar o pessoal vai gostar quita contra o Vasco cobrindo o leão 3 a 2 todo mundo todo mundo é cara são duas percepções diferentes uma é você estando ali molecote garotão dentro de campo adrenalina e hoje depois de toda essa rodagem aprendeu muito com a vida com o futebol e etc como você enxerga esse time de 70 barra 80 hoje numa visão macro olhando por cima o título de hoje o que você enxerga qual é a magia desse time cara principalmente o de 80 que a galera fala mais assim ó tem muitas características entendeu esse time tinha muitas características a primeira característica eu vou te dizer é o seguinte todos os 11 jogadores 10 jogaram na seleção brasileira só pra tu ver o nível do time apenas o Lico que não jogou na seleção brasileira merecia inclusive porque o Lico teve uma fase muito boa na na fase da Copa do Mundo de 82 antes da Copa do Mundo de 82 pra ser convocado tá mas foi o único daquele time então você calcula assim ó 10 jogadores que jogaram na seleção brasileira ou seja não era pouca coisa entendeu não era pouca coisa isso é pra mim a primeira característica todos os jogadores jogaram a grande maioria só o Lico não jogou na seleção todos jogaram na seleção brasileira segundo segunda característica importante desse time todos eles a grande maioria eram jogadores formados na Gávea ou seja eram jogadores que mamaram o que é o Flamengo o valor da camisa o que representa o time o clube todos eles sabiam o que era um Flamengo né 80% desse time e alguns jogadores que inclusive eram reserva né por exemplo Anselmo foi formado no Flamengo o Vitor foi formado no Flamengo né então duas características importantes pra mim a terceira que eu vejo assim ó era a juventude por exemplo o Zico que era um dos jogadores mais experientes que nós tínhamos claro o Raul tinha 37 anos mas o time de linha os 10 jogadores o cara mais velho era o Zico com 27 muito jovem muito jovem então era tudo garoto por exemplo Moser 21 20 anos Moser Leandro 20 anos Moser 20 anos eu 21 anos Andrade 23 anos Adilho 24 anos ou seja era só garotada era só garotada e esse maluco que tá te mandando um abraço aí você conhece ele tal de Peu tal Peu caraca o Peu da área fez parte daquele time também era garoto 21 anos 22 anos 22 anos né mulher pote também era garoto então o nosso time naquela época era um time muito jovem e outra coisa assim ó o nosso time cara sete atacavam sete atacavam e quatro defendiam entendeu não tinha como pelo um lado Leandro e Tita pelo outro lado Júnior e Lico então cara não tinha como Andrade distribuidor do jogo Adilho criativo Zico criativo Nunes matador cara é muito difícil você comparar esse time entendeu tinha muitas qualidades boas era um time dinâmico era um time dinâmico é um time que na hora que tinha que jogar assim com raça com disposição o time jornal porque por exemplo nós fomos jogar aquele jogo contra o Cobreloa não era só técnica aqueles três jogos da Copa Libertadores meu irmão tinha que ter tinha que ter coração cara tinha que ter coração para ganhar aquela final entendeu tinha que ter coração para ganhar naquela final então esse time tinha todas essas características por isso que o Flamengo esse time chegou aonde chegou entendeu na realidade hoje cara o pessoal faz comparações chulas até que hoje pode vir acontecer a gente torce para que aconteça o Bimundial Tri Tetra Penta Hexa Hepta mas o primeiro título nunca ninguém vai tirar dessa geração irmão vamos ganhar novamente o primeiro título mundial vamos ganhar novamente o primeiro título brasileiro vamos ganhar novamente a primeira Libertadores nunca mais então vocês são monstros sagrados não estou dizendo que isso é falta de humildade você reconhecer isso estou dizendo que é uma realidade contra fatos não há argumentos argumentos agora Alain eu vou te falar o seguinte assim ó durante esses anos todos nós comemoramos antes de ontem 40 anos do campeonato brasileiro de 80 durante esses anos todos eu não vi um time mais perto dessa geração de 81 como o time atual de hoje entendeu sim sim o que eles jogam eles atacam os adversários eles metem gol eles são artilheiros eles vão pra cima né ganharam o campeonato brasileiro ganharam o campeonato carioca ganharam tudo que foi taça agora nesse início de ano foram pra pra final da Libertadores ganharam a Libertadores foram pra cima do Liverpool né talvez não tiveram aquela aquela pitadinha de sorte de um jogo final de mundial de clubes né mas vou te dizer cara esse time aí também não fica devendo a nada entendeu Alain Tita sem contar que a gente não pode esquecer a gente tá falando dentro de campo mas a gestão de hoje também louvável né a gente tem que parabenizar o Flamengo pela estrutura que tem hoje que nunca na história o Flamengo teve então assim se hoje os caras jogam os caras querem jogar no Flamengo lembrando que em todo um passado já foi já foi muito diferente isso é o que que acontece está coberto de razão está certíssimo o que que acontece Alain nós tivemos aí uns 5 anos de seca né cara nós ficamos aí uns 5 anos só pagando dívida né cara a diretoria falou nós vamos sanar primeiro não adianta a gente pensar em contratações e o torcedor o torcedor apoiou cara o torcedor apoiou entendeu 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 a mensagem pra nós chegarmos nessa situação que nós estamos hoje entendeu verdade inclusive entrou um camarada aí que 10 anos depois do primeiro título brasileiro ele fez um gol também numa final importantíssima que foi o Fernando Zagueiro tá aí na área vai fazer uma live com a gente também e fez aí a Copa do Brasil primeira Copa do Brasil nossa Fábio Augusto na área também jogava pouco Fábio Augusto só Fábio Augusto aí Fábio Augusto parceiraço grande abraço amigão só fera só fera tu mora no coração tu mora no coração então eu não vou eu não vou ser bobo de perguntar pra você qual foi o craque mais diferenciado que você jogou ao lado né te dá esse mole então vou falar assim depois do Zico qual foi o maior craque o cara que você viu fazer mais a diferença é T qual outro é T depois do Zico pra você que você viu jogar de perna ah cara assim ó Alain eu tive assim vários jogadores né tive vários jogadores porque eu tive eu tive a felicidade de jogar com Romário tive a felicidade de jogar com Bebeto né eu tive a felicidade assim de jogar Renato Gaúcho no Grêmio uma fase extraordinária ele era um cara muito forte na frente ele levava na técnica e na disposição assim foram jogadores assim diferenciados entendeu diferenciados agora eu vou te falar assim cara Alain eu acho que o time de 81 nas suas posições cada quem nas suas posições eu não vi ninguém igual aqueles caras ali entendeu eu não vi ninguém melhor que o Leandro eu não vi ninguém melhor que o Marinho eu não vi ninguém melhor que o Raul eu não vi ninguém melhor que o Moza que o Júnior que o Andrade esses caras jogavam muita bola cara esses caras jogavam muita bola e uma coisa legal Alain assim que eu posso te dizer até hoje nós somos amigos até hoje cara isso é muito bacana nós temos o nosso grupo lá o pessoal sempre se ajuda o pessoal está sempre preocupado outro dia aí o Adílio foi para o hospital ficou todo mundo preocupado com o Adílio nós somos ainda cara amigos realmente como éramos amigos quando jogávamos entendeu então eu vou te dizer assim eu acho assim eu vejo esses caras em cada posição os melhores caras que eu vi jogar entendeu show de bola irmão Tita qual foi o cara que mais te dificultou na marcação aquele cara que porra durante o jogo um jogo antes você já pensava caramba aquele cara vai me marcar de novo sempre tem um chato quem era esse cara na tua carreira teve uma época que quando aí pelo ano de 83 84 que o Fluminense fez um um grande time que era aquele time do casal 20 com Washington e o Assis né eles tinham um time realmente diferenciado cara muito bom e eles tinham um volante chamava Jandir inclusive jogou na seleção nós jogamos juntos na seleção ele veio de Porto Alegre né e realmente porra ele era chato pra caraca ele era aquele cara eu lembro dele aquele cara que você driblava cinco vezes ele tava ali de novo né meu irmão ele levantava e voltava aí na jogada entendeu e realmente ele era um dos caras assim que que eu me lembro assim da dificuldade que era uma briga né era uma briga eu e ele assim era muita rivalidade ele fazia muita falta eu também fazia muita falta nele né ele não me deixava jogar então o Jandir foi um grande jogador né pra quem viu jogar naquele grande time do Fluminense de 83 83 84 85 inclusive eles foram tricampeões cariocas foram campeões brasileiros ganharam brasileiros era um grande jogador um grande adversário rapaz daquele daquela década de 80 ali hoje depois que você parou tal de que que você sente mais saudade cara naquele time do Flamengo era a resenha era os jogos era a concentração aquela zoeira que rola de jogar o que que você sente mais saudade cara a nossa a nossa concentração era muito legal né cara naquela época era obrigatório não tinha esse negócio de você ah não não quero concentrar melhor não concentrar nós tínhamos a nossa concentração ali em São Conrado né e era um ambiente impressionante muito legal porque tinha tinha disputa na sinuca tinha um rapaziada que gostava de jogar carta né a comida era especial então era 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 um momento bom quando a gente tinha que se reunir pra concentrar pros jogos né cara isso é muito bom né eu queria agora que você falou de concentrar eu queria até falar um detalhe legal assim que o pessoal vai até gostar quando nós quando nós formamos esse grande time nós tínhamos a gente não recebia bicho pelo jogo a gente tinha uma participação na renda né nós tínhamos uma participação na renda quando a gente ganhava a gente tinha 25% do que cabia ao Flamengo porque a gente ganhava e 15% porque a gente empatava né então o que acontece nós tínhamos um cara que era que era exímio em saber ele olhava o Maracanã assim mais ou menos a presença do público ele chegava ele chegava por exemplo nós chegávamos tinha lá o juvenil jogando a preliminar ele chegava ficava lá no banco olhava 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 aí chegava lá dentro do vestiário e falava rapaziada hoje é 10 mil pra cada um era o Raul goleiro sabe é mesmo a gente já sabia que ia ganhar o bicho entendeu caraca que maneiro o Raul tinha essa percepção ele chegava ele começou até a maturidade ele era o jogador mais velho fez parte daquele grande time do Cruzeiro motivava a galera porque é uma bufunfa isso motivava rapaziada olha o seguinte dê uma olhada lá hoje é 20 mil pra cada um aí o pessoal já sabia qual era a mensagem captei vossa mensagem aí Tita uma pergunta essa pergunta aqui se perguntar pro Moisés que o Moisés chora pelo que eu conheço o homem rapaz o que o Flamengo simbolizou na sua vida e o que significa no seu coração clube de regatas do Flamengo até hoje irmão Alain o Flamengo cara é assim o Flamengo é um sentimento diferente cara entendeu o Flamengo é um sentimento diferente eu desde pequeno eu torcia pro Flamengo né eu quando eu cheguei no Maracanã que meu pai me levou a primeira vez em 1966 eu tinha apenas oito anos eu fui ver a final o Flamengo e Bangu quando o Bangu com aquele timarço que o Bangu tinha ganhou de 3 a 0 e eu naquele dia eu falei porra eu sonhei assim ó eu quero um dia jogar aqui nesse campo cara eu quero jogar aqui nesse estádio né eu vi a torcida do Flamengo porra a torcida do Flamengo era o anel todo do Maracanã e o Bangu era uma listazinha lá no cantinho só a torcida do Bangu né então ou seja o Flamengo representou tudo na minha vida cara por quê porque eu torcia pelo Flamengo eu torcia pelo Flamengo um diretor do Flamengo me viu na loja comprando a roupa do Flamengo eu tremei no Flamengo né eu fui formado no Flamengo e outra coisa cara eu fui homem formado dentro do clube entendeu porque no Flamengo você não é só formado como jogador de futebol entendeu Alain eu fui formado pra vida dentro do clube então eu devo muito ao clube de regata do Flamengo então o Flamengo cara num grande período da minha vida representou tudo porque eu cheguei no Flamengo com 11 anos com 11 anos fiquei quase 8 anos até jogar no time principal e depois joguei 6 anos no clube fiquei quase 15 anos no Flamengo foi o time que eu mais joguei profissionalmente entendeu então o Flamengo hoje cara eu devo tudo joguei num dos maiores times né de 81 aquela geração e agradecido pela formação que o Flamengo que o Flamengo me deu durante os anos de garoto né de garoto de 11 anos até ficar a homem de jogar no profissional me casar e constituir a minha família isso isso é instituição a torcida você conseguiu ter duas percepções totalmente diferentes uma ela a favor do Tito outra ela contra o Tito como é que é lidar com essas duas vertentes Tito Alan o que que acontece assim ó é eu não sou daquelas daquelas babaquices de de ficar beijando escudo entendeu meu negócio meu negócio é vestir a camisa e dar a vida ali dentro do campo entendeu profissional profissional não fui aquele cara de que eu joguei no Grêmio eu joguei no Inter eu joguei no Vasco então eu não tenho porquê ficar zoando nenhum time eu respeito lógico eu respeito tanto que hoje Alan é difícil você encontrar um jogador que ele é querido tanto no Flamengo quanto no Vasco entendeu é verdade quase impossível não você tem alguns nomes se eu perguntar pra você fala assim Alan fala cinco jogadores que foi ido no Flamengo e no Vasco você vai você vai você vai ter que pastanejar pra falar entendeu é tem que pensar bem tem que pensar bem porque não é fácil entendeu porque não é fácil então qual foi a receita que eu descobri a minha descoberta foi ser homem foi ser profissional e levar a coisa séria entendeu eu quando eu joguei no Flamengo eu realmente vestia camisa eu jogava com disposição e com raça quando eu joguei no Vasco eu fiz a mesma coisa fiz a mesma coisa no Grêmio fiz a mesma coisa no Internacional de Porto Alegre entendeu então eu procurei respeitar as cores do Flamengo procurei respeitar as cores do Vasco os torcedores do Flamengo e os torcedores do Vasco entendeu sempre sempre é digo mais essa energia que é passada né da arquibancada que também é indiscutível que é uma coisa que mexe com o jogador ali dentro inclusive o Oxigênio 81 botou um caso aqui bem legal na ocasião que você fez a gente vai chegar lá mais pra frente mas eu vou até quebrar o script aqui você fez o gol contra o Flamengo em 87 sim e você reverenciou você cobriu o rosto reverenciando até ao Flamengo isso até o emocionou que estava inclusive no estádio Oxigênio então mostra exatamente isso que você está falando você fez um gol no teu clube até de coração de infância e não também perdeu a oportunidade de reverenciar aquele clube que o formou então sensacional irmão obrigado sensacional não tenho nem palavras vou até vou até pular pra Flamengo e Atlético Mineiro em 80 pra poder não começar a chorar aqui aí irmão rapaz 1980 o Flamengo uma grande força do futebol carioca né cara já ganhando títulos no Rio porém faltavam cerejas ainda no bolo né que faltava um título de uma expressão nacional e títulos de expressões também internacionais né e aí o Flamengo vem vou até deixar pra você você é o cara fala só um pouquinho dessa campanha pra gente e aquele jogo quanto o Atlético Mineiro quiser dar uma passadinha antes lá em Minas e no Maracanã o jogo que marcou e foi o pontapé inicial pra uma grande história aí pro clube de regatas do Flamengo Alain é assim ó um grande time Alain ele não é formado da noite pro dia entendeu ele não é formado da noite pro dia eu vou voltar ao ano de 79 um ano antes de nós conquistarmos esse campeonato brasileiro diante do Atlético Mineiro nós chegamos na semifinal contra o Palmeiras no Maracanã praticamente era todo esse time né e o Palmeiras dentro do Maracanã goleou o Flamengo de 4 a 1 e a gente achava que nós já éramos campeões brasileiros entendeu então o que que acontece assim ó por que que eu tô te falando ah porra por que que o time tá falando isso eu tô te falando isso que um time ele não é formado da noite pro dia tu estala o dedo assim e forma um time mais massa entendeu por que porque são experiências são momentos são momentos cruciais cara então essa experiência do jogo do Palmeiras essa experiência do jogo do Palmeiras que nós perdemos de 4 a 1 no Maracanã aquilo ali foi muito importante pra nossa pro nosso crescimento profissional porque nós nesse dia nós demos mole nesse dia nós tínhamos tudo pra ser pra ser campeão brasileiro nesse ano de 79 só que a gente não jogou nada e achando que foi a camisa e os nomes que nós tínhamos nós íamos ganhar do Palmeiras e o Palmeiras mostrou tudo ao contrário goleou a gente e a gente saiu desmoralizado naquele dia mas aquilo ali não foi jogado na lata do lixo aquilo ali serviu pro nosso aprendizado como como equipe a live deu uma voltou voltou conclui professor cortou um pouquinho né é deu uma cortezinha esse mesmo internet oscila mesmo é até o goleiro até o goleiro Bruno entrou aí pô tá falando o que aqui deixa eu ver o que rapaz aí tem história não fala sobre a vitória do Atlético Mineiro não que é o galo dele que ele torce pro Atlético mas vamos falar sim vamos falar sim Bruno segura isso aí esse jogo esse jogo esse jogo esse jogo esse jogo do Flamengo Atlético era assim ó pra você saber assim ter uma ideia né foi o ano que você nasceu foi era a rivalidade do momento entendeu era a rivalidade do momento o time do Atlético era um excelente time né João Leite Toninho Cerezo Luizinho né Toninho Cerezo é Toninho Cerezo já falei Éder Palinha era um timaço cara e nós também e Reinaldo né Reinaldo centroavante né imagina o Reinaldo cara né então o que acontece nós tivemos esse primeiro jogo no Mineirão nós tivemos esse jogo e o Zico não pôde jogar cara o Zico não pôde jogar ele se machucou né ficou no Rio fazendo tratamento né e nós perdemos esse jogo no finalzinho por 1x0 né gol do Reinaldo e levamos ao final ou seja pela campanha que nós que nós tivemos o nosso saldo era melhor do que o do Atlético Mineiro ou seja levando levando o jogo para o Maracanã e vencendo nós seríamos os campeões entendeu e aquilo ali foi um jogaço né cara aquele primeiro jogo nós tivemos nós tivemos aquela infelicidade do do Rondinelli quebrar o maxilar né cara ele dali foi direto para o hospital ele não pôde jogar final né ele mandou uma carta para nós no dia de nós entrarmos em campo cara que emocionou todo mundo né cara porra nós tivemos que jogar para ele naquele dia entendeu alguém leu a carta que ele tinha escrito lá depois de da operação que ele fez cara então porra foi assim cara foi nós entramos sabendo o que a gente tinha que fazer entendeu sabendo o que a gente tinha que fazer e realmente nós começamos nós começamos ganhando o jogo de 1x0 né o Zico deu um passe para o Nunes né depois o Reinaldo empatou numa jogada individual também depois o Zico fez o 2x1 o Reinaldo machucado empatou de 2x2 o pessoal inclusive achava que o que o Atlético ia levar esse campeonato né com esse empate né mas o Atlético já do segundo tempo já estava muito muito diminuído fisicamente né o Reinaldo já não podia correr né e nós nos aproveitamos com com uma grande lucidez do do Nunes né o maior artilheiro da história do Flamengo foi um jogador que fez os gols mais decisivos da história né mais uma vez com uma jogada individual ele deu aquele 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 come no Silvestre né quando o João Leite saiu ele tocou a bola por cima e aquele título deu realmente um equilíbrio para nós uma certeza de que a gente podia chegar onde nós chegamos entendeu ali cara aquele campeonato brasileiro da forma que foi da forma que nós vencemos teve muito a ver com o passado de 79 entendeu como que nós não podemos repetir o que nós fizemos em 79 para ganhar a gente tem que fazer algo mais né e foi justamente o que aconteceu nós estávamos mais maduros né nós estávamos mais conscientes né e aí e aí foi diferente aí foi diferente nós aproveitamos aquela aquela oportunidade ali ganhamos o jogo ganhamos bem o jogo né uma vitória indiscutível agora o time do Atlético cara era um timaço entendeu aquilo era um timaço aquele time entendeu um detalhe importante também Tita um detalhe importante em 79 nós terminamos perdendo para o Palmeiras e o brasileiro de 80 nós iniciamos jogando contra quem você lembra não aí agora agora tu me pegou cara contra o Palmeiras e a gente já começou o ano o brasileiro ganhando do Palmeiras então já foi um ano diferente nós metemos de 6x2 no Maracanã que jogaço então já né eu fiz dois gols nesse dia então porra aí é o que o o Zidão fez um gol de falta é o que o Mozer falou o Mozer falou aqui quando ele joga mal ele faz dois jogou mal faz dois quando joga bem faz gol de título acaba com o rival meu irmão é boa lembrança pegamos aí o Palmeiras foi o gatilho que a gente estava engasgado também de 79 exatamente ia ser a cereja do bolo ganhar em 79 chegou aí já começamos ganhando dos caras que nos eliminaram já deu um impulsionamento para cima dá confiança dá confiança e aí vem um ano que tem música o Flaparode adora pegar o cavaco e meter música tal de 1981 o que você lembra de 81 Tita? 81 cara foi um ano assim espetacular entendeu 81 foi assim foi a nossa consagração 81 porque assim eu te falo aqui assim nós nós em em 30 dias ganhamos três competições mais importantes entendeu qual é o time que faz isso cara? fala aí não existe irmão não existe três campeonatos importantes cara ganhamos o campeonato carioca ganhamos a copa libertadores e o mundial de clubes entendeu ou seja você tem que ter muita bagagem para você jogar três finais em 20 dias 30 dias e ganhar todos eles entendeu é falar até do assim emocional e tudo fica tudo tudo não e outra coisa o primeiro de tudo não é o físico nem o emocional é jogar bola entendeu é jogar bola aquele time jogava muita bola cara aquele time sabia o que queria entendeu aquele time foi de menos a mais foi crescendo cara irmão e nesse intervalo acho até que você vai citar tivemos uma perda muito marcante não foi nesses jogos com o Vasco aquela final com o Vasco não foi só ganhar três títulos não foi só ganhar teve não nessa final nessa final com o Vasco que foi o primeiro nessa final com o Vasco que foi o primeiro jogo nós jogamos três jogos com o Vasco e o Vasco ganhou os dois primeiros porque nós vimos de um momento ruim foi quando o nosso grande treinador nosso grande treinador ele foi ele foi mergulhar aí nas cagarras naquelas ilhas ali em Ipanema né cara faleceu na semana na semana desses jogos cara aquilo ali foi um peso muito grande pra todos nós entendeu nós fomos até o terceiro jogo nós fomos até o terceiro jogo foi quando nós conseguimos ganhar do Vasco de dois a um né e aí depois veio o Cobrelo nós também jogamos três finais com eles muito desgastante ganhamos em casa dois a um perdemos em Santiago um a zero e ganhamos em Montevideo de dois a zero entendeu e aí o que que acontece Alain assim ó eu vou entrar em detalhes né do jogo do Vasco do Cobreloa e do e do Liverpool só que a gente a gente tava no melhor momento quando a gente jogou aquela final no Japão entendeu assim Alain assim ó você falou ah pô vamos ver o jogo aquela final aí de 79 que o Zico fez aquele gol de cabeça se a gente pegar o jogo Flamengo e Liverpool de 81 Alain foi o maior chocolate cara foi mesmo aquele time Alain aquele time era o Barcelona daquela da 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 o Liverpool do momento cara a gente não tomou conhecimento a nossa confiança era tão grande que a gente sabia que aquela oportunidade ali cara não ia se apresentar outra vez entendeu não ia se apresentar até um boato tita que eles entraram um pouco soberbos olhando pra gente meio de lá isso é lenda ou teve isso realmente não isso aconteceu realmente é mesmo realmente cara porque nós estávamos ali nós fomos fazer o reconhecimento do do gramado e a gente estava tocando pagode né o Júnior lá no pandeiro e o Anselmo lá no tantã e tal nós estávamos cantando e a gente estava de agasalho de chinelo quando os os ingleses chegaram eles chegaram tudo de terno cara é tudo de terno camisa branca por baixo gravata vermelha um terno azul marinho bonito cara quando eles olharam pra gente de sandália camisa amarrada mas porra meu irmão pode jogar contra quem cara isso aqui é Flamengo tem que falar tá maluco vamos jogar contra esses caras aqui e eles começaram a rir e apontar pra gente entendeu e foi bem legal que na nossa roda que a gente fazia sempre antes dos jogos o Júnior teve essa percepção o Júnior falou rapaziada vocês observaram como é que eles olharam pra gente a soberba com que eles eles nos viram a risadinha que eles que eles que eles deram pra gente eles tão se achando cara pô ô Roland aquilo ali foi um toque pra pra acabar com os caras entendeu nós entramos dono de tudo cara não emprestávamos a bola pra eles de jeito nenhum era bola de pé em pé era meio toque cada um e foi um show cara Tito eu fico muito feliz irmão de ouvir você mas eu fico muito feliz também de ver os corações subindo aqui isso aqui cara vai passar 200 anos não estaremos mais aqui mas a sua imagem tudo que você fez cara e representou e representa pro Flamengo até hoje é imortalizado a prova tá aí cara isso tá falando aí agora irmão tem noção que tem 39 anos que a maioria de quem tá assistindo hoje nem nascido era você tem noção disso e a pessoa tá vivendo e as pessoas estão ao vivo aqui e amanhã vai ser comentário em tudo que é lugar tudo que você tá falando porque é um marco mexe com a paixão do ser humano tem gente assistindo a live Tito não sei se você tem noção disso mas tem gente chorando mas não é idolatria pelo Tito não é idolatria pelo que você representou irmão pelo que você fez pelo Flamengo cara não tem preço pelo nosso time também pelo nosso time aquele time era forte sério né cara e esse pessoal hoje tem a vantagem né Elan das redes sociais e do Youtube que vocês podem ver entendeu vocês podem ver tem muitos gols tem muitos jogos tem muitas finais verdade a gente pode relembrar eu por exemplo eu posso entrar no Youtube e ver o jogo final Flamengo e Liverpool tudo que eu falar cara é só história mas quando você chega lá e vê aquele cara tava acabando de falar aqui na live porra é tudo verdade só os caras deixaram os ingleses na roda e foi mesmo o pior de tudo é que assistir uma pelada tua esses dias tu dando lençol no camarada Tita Tita tá na hora agora filho porra Tita para com essa mania meu filho agora tu toca essa bola de lado aquele chapeuzinho rodou o mundo viralizou não faz mais isso não meu filho não faz mais isso requinte requinte de crueldade cara naqueles bastidores ali de 81 um pouco antes do jogo queria que você falasse um paralelo tipo da preleção porque assim até então mesmo tendo uma liderança o Carpegiani era um técnico ainda cru entre aspas porque ele já estudava aquilo ali conhecia mais do que qualquer técnico que chegasse ali mas era um cara de vocês era um cara do grupo já exatamente exatamente o Carpegiani assim cara assim ó o Carpegiani era aquele cara que fez parte do nosso time por exemplo 78 79 era ele ele era o meio campo o meio campo era Carpegiani e Adilio e Zico entendeu Tita Tita Nunes e Tita Claudiadão e Júlio César então ele conhecia todos aqueles jogadores ele sabia as características quer ver um lance bem legal por exemplo assim que o pessoal assim não se toca não se liga nós fizemos o terceiro jogo contra contra o Cobreloa cara em Montevidéu nós perdemos nós ganhamos no Maracanã perdemos em Santiago fomos fazer o terceiro jogo em Montevidéu o Lico não pôde jogar porque o Lico levou um soco no olho que cortou a retina dele e ele não pode jogar quem é que vai jogar quem é que vai jogar quem é que vai jogar o Carpegiani botou o Ney Dias de lateral direito botou o Leandro no meio campo e o Adilio na ponta esquerda caraca mano aí então são situações de quem de quem conhece o time de quem conhece as características entendeu por exemplo o Leandro nunca tinha jogado naquela posição o Leandro foi um dos melhores jogadores em campo naquele jogo como é que pode se pega outro treinador nem teria essa ousadia de falar tirar o Leandro daqui não sei se o Leandro teria trocado um jogador pelo outro ia trocar um jogador pelo outro sensacional irmão sensacional então o Carpegiani conhecia os jogadores o Carpegiani conhecia o ambiente o Carpegiani conhecia as características de todo mundo isso aí ajudou muito pra ele né cara muito pra ele ele foi o grande o grande nome dessas conquistas campeonato carioca Copa Libertadores e Mundial de Clubes entendeu e a comemoração Tita campeão brasileiro campeão campeão brasileiro em 82 também também vamos chegar lá tudo isso foi o Carpegiani verdade e a comemoração Tita como é que foi essa comemoração e quando que a ficha não cai na hora irmão quando você ganha um título desse não adianta não mete essa quando caiu essa ficha que você falou caraca marcamos nosso nome não a nossa ficha a nossa comemoração mesmo foi a Copa Libertadores entendeu foi a Copa Libertadores o que que acontece assim ó vou dar um exemplo assim pro pessoal que tá com a gente aí tá em 1970 quando o Flamengo foi o Brasil foi tricampeão mundial os jogadores saíram ali do Galeão e foram até Copacabana em dois carros de bombeiro o meu pai eu tinha ali eu tinha 11 anos o meu pai me colocou na garupa e eu fui ver o time ali na 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 Presargas quando o time passou ali eu tava ali olhando via o Brito o Jairzinho o Tostão o Pelé aquela rapaziada toda né cara durante todo esse tempo de 70 de 70 até essa final da Copa Libertadores eu não tinha visto uma comemoração como foi aquela do tricampeonato entendeu é mesmo não teve não teve não teve uma comemoração igual aquela ali a comemoração que se aproximou aquela ali foi quando o Flamengo ganhou do Cobreloa e chegou no Galeão com a Taça aí cara eu falei até isso aí um dia no Bem Amigos né cara um mês do Flamengo ser campeão da Copa Libertadores eu tava lá com o Felipe Luiz falei Felipe Luiz escuta que eu tô te dizendo hoje cara você quando voltar campeão da Libertadores você vai ver uma comemoração que tu nunca viu na sua vida foi quando o Flamengo quando a torcida do Flamengo parou o Rio de Janeiro receber esse pessoal aí agora em 2019 entendeu eu acho legal essa molecada atual ela olha pra vocês cara e tipo assim eles querem sugar tudo cara que vocês passaram por essas paradas né quando você fala pra um Felipe Luiz eu vejo que ele fica antenado porque precisa disso não ele não acreditou muito né cara eu me lembro do olhar dele ele falou pô tomara assim como que pô é difícil né cara mas tomara eu falei cara tu vai ver tu vai ver a maior comemoração de uma torcida quando vocês votarem campeões que o Flamengo foi receber vocês cara e pô vou te falar aquela aquela aquele recebimento ali na presidente Vargas que aquilo ali parecia um mar de rubro negros cara aquilo ali foi inesquecível cara então a nossa comemoração em 81 não foi no Mundial de Clubes porque nós estávamos lá em Tóquio aí teve um pessoal que parou que parou lá no Havaí já não chegamos todo mundo junto aqui no Brasil mas a nossa comemoração mesmo foi quando a gente ganhou a Copa Libertadores entendeu tinha gente na Avenida Brasil tinha gente na presidência de Vargas no aterro parou o Rio de Janeiro aí se foi parou o Rio de Janeiro rapaz brasileirão brasileirão de 82 o time muito mais maduro ainda o time já estruturado estabelecido com aquele respeito já a nível nacional rapaz teve a final mas é não tem como não lembrar do jogão que teve contra o São Paulo cara foi em 82 não foi Tito um grande jogo o São Paulo já era o arquirrival que o Atlético até tinha perdido um pouco da força o São Paulo como é que foi esse jogo Tito eu tenho até um amigo torcedor que ele diz o seguinte esse jogo do São Paulo que foi o primeiro jogo do ano nós jogamos no Maracanã o São Paulo abriu 2x0 no segundo tempo nós viramos de 3x2 aí um amigo meu falou assim esse time aí é tão bom que eu chego no Maracanã depois de ter ficado na praia a tarde toda eu dou uma dormida mesmo perdendo de 2x0 eu dou uma dormida porque quando eu acordo eles já viraram pra 3x2 rapaz aí jogaço né Tito puta merda jogaço jogaço se o cara dormiu perdeu só vim tempo depois porra aí irmão é o time do São Paulo depois do Atlético o grande rival foi o São Paulo entendeu o grande rival foi o São Paulo de 81 e 82 porque o São Paulo também tinha Oscar Dario Pereira Marinho Chagas Serginho Zé Sérgio Renato né Valdiférez o primeiro gol foi do Renato não foi isso exatamente e o outro se eu não me engano foi do Serginho Serginho isso mesmo nós fizemos nós começamos o primeiro tempo o São Paulo ganha de 2x0 e no segundo tempo o Flamengo virou pra 3x2 atropelou teve gol de Tita e depois teve não no primeiro não depois nós fomos jogar em São Paulo 4x3 no segundo esse exatamente esse jogo eu fiz eu fiz o 4x1 entendeu o quarto gol esse jogo é esse 4x1 cacete esse jogo o 3x1 foi um gol meu e o 4x1 foi um passe que eu dei na cabeça do Zico passe não passe porra tu pegou aquilo ali o juiz tinha que dar mão naquele teu cruzamento ali cara tu tirou o peso da bola nessa hora eu fechei o olho cara cara tu tirou o peso da bola impressionante cara porque não tava longe não foi na linha de fundo tava na entrada da área não foi isso você cruzou cara você virou pra direita o Zico o Zico só marcou ele ele veio pra receber foi nas costas do adversário eu toquei só por cima do adversário ele deslocou o Valdipé com certeza cabeceou com o olho aberto né que ele botou no contrapé ali malandro toda a vida nunca cabecearia de olho fechado de olho fechado e aí vem o Grêmio o Grêmio de quem? tinha um gaúcho lá chato pra caramba qual o nome dele? jogava pra cacete? Renato Gaúcho porra só que ele era garoto ele tinha 20 anos só nessa época aí era um timaço né tinha o Hugo Deleon é tinha a Batista que era um marcador chato pro Zico e o time era tão bom que nós empatamos o jogo aqui no Maracanã de um a um né numa jogada do Júnior com o Zico távamos perdendo esse jogo o primeiro jogo lá nós empatamos de zero a zero fomos pro terceiro jogo lá com uma jogada do Zico um passe filtrado pro Nunes o Nunes outra vez artilheiro das decisões bateu o Leão e nós fomos campeões brasileiros outra vez interessante que no Globo Esporte o repórter perguntou pro Zico Zico quanto você acha que vai ser o jogo amanhã? aí ele um a zero gol do Nunes foi mesmo não teve negócio desse? teve sim o homem o homem era profeta mesmo né no campo e fora tava inspirado cara não é sacanagem não rapaz aí a gente vai começar a falar aqui que você saiu do Flamengo teve esse título brasileiro eu fui emprestado pro Grêmio né cara pro Grêmio em 83 disputou a final da Libertadores foi campeão da Libertadores eu fui campeão da Libertadores em 83 o Flamengo foi outra vez campeão brasileiro isso 3x0 quanto Santos isso é então você vê em 4 anos em 4 anos né de 80 a 83 de 79 a 83 o Flamengo foi 3 vezes campeão brasileiro pra tu ver o nível do time né cara foi 80 uma dúvida que paira na nação com tanta química com tudo né tem momentos de futebol mas queria saber de você qual foi o principal motivo da saída do Flamengo naquela ocasião com um time tão encaixado por que que você saiu é aquela aquela situação ali é assim ó eu eu cheguei num momento da 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 minha carreira que eu queria eu queria eu queria dar um passo maior entendeu eu queria eu queria sair daquela daquele coringa que brinca em todas pra um jogador de peso entendi eu queria demonstrar eu queria demonstrar num clube que eu poderia dar esse salto entendeu e eu acho que eu consegui dar esse salto no Grêmio eu fui no Grêmio o Grêmio tinha um time praticamente formado precisava só desse jogador aí número 10 era um time muito equilibrado tinha certos jogadores experientes como Mazzarop Hugo Deleon Tarcísio tinha jogadores jovens Renato Gaúcho Paulo César né China Osvaldo nós tínhamos um time também equilibrado e aquele negócio você você jogar num time campeão da Libertadores cara tem um peso entendeu tem um peso e você representar entendeu não é só você jogar chegar ali e fazer número é você ser importante fazer gols importantes liderar o time né eu joguei as duas decisões foram os meus melhores jogos no Grêmio tanto contra o Penharol em Montevidéu como o Penharol lá no Olímpico né e aquilo ali me deu me deu muita confiança cara aquilo ali me deu muita confiança entendeu como jogador profissional né como jogador profissional interessante participei de uma grande onde você passou você ganhou título cara você pode ser que eu esteja enganado tá Tita pode ser que eu esteja enganado deixa eu te falar alguns números aqui pois não 483 gols na carreira é isso mesmo eu acho que tá errado eu acho que tá errado 27 27 títulos sim é isso mesmo cara ele é muito título Wikipedia Wikipedia tá direitinho tá certinho ali pode dar todos esses dados ali entendeu 27 títulos aí tem pelo Flamengo aproximadamente 387 jogos mais de 130 gols 131 gols seleção 34 jogos 6 gols eu acho vou ser sincero vou pegar uma deixa aqui do velho Lobo Zagalo cara eu acho que é porque Milton Queiroz tem 13 letras eu acho que é por isso eu acho que é por isso só pode eu queria só fazer um adendozinho aí nessa situação de seleção que é que é negócio né Alain a gente a gente a nossa carreira ela é pautada por coisas boas e coisas ruins entendeu sim experiência agradáveis e decepções também entendeu então por exemplo uma decepção eu frisei assim bem rapidamente bem ampassando assim foi aquele pênalti em 77 contra o Vasco da Gama né que eu entrei só pra bater o pênalti eu perdi né muitas pessoas já acharam muitas pessoas acharam que aquele pênalti foi o fim da minha carreira porque o Coutinho eu tinha apenas 18 anos quando o Coutinho me levou no banco de reserva e me colocou na prorrogação faltando um minuto pra acabar só pra bater o pênalti eu errei nesse dia eu errei o pênalti nesse dia e o Flamengo deixou de jogar a final outra vez contra o Vasco da Gama mas aquilo ali Alan aquilo ali hoje hoje não foi um pesar pra mim aquilo ali foi um aprendizado cara porque se eu conseguisse dar a volta por cima naquela situação negativa na minha carreira eu sabia que eu podia brilhar no futebol e foi o que aconteceu cara eu tive que trabalhar mais eu tive que me esforçar mais eu tive que me dedicar mais e foi participar daquela geração maravilhosa do Flamengo de 81 entendeu preciso inclusive ler dois comentários aqui pra você não tem como Sérgio Ramírez entrou no meu lugar Tita entrou no meu lugar Tita e o Luiz Otávio Lobo botou aqui o capitão confiava em você é exatamente só que eu decepcionei né eu decepcionei foi uma experiência negativa pra mim eu lembro que no dia seguinte Alan no dia seguinte eu fui na praia né cara eu tava tão assim eu tava tão perdido que eu fui na praia e tinha um grupinho discutindo ali porra porra fui no Maracanã ontem caraca meu irmão pô tá de sacanagem botaram um tal de Tita pra bater pênalti cara porra Tita é nome de Mariola meu irmão era que falaram mesmo nega porra nega foda né cara mas Alan era aquilo ali cara pô aquele jogo tinha 170 mil pessoas no Maracanã cara pô Tita sabe o que me deixa mais feliz 170 mil pessoas qual era a sua idade Tita eu tinha 18 anos cara eu ia completar 19 pô me desculpa irmão me desculpa 18 anos 18 anos de idade você me dizendo que no dia seguinte por ter perdido um pênalti que pênalti porra quem tá acompanhando a gente aqui é porque gosta de futebol irmão até na pelada final de um torneio você vai bater um pênalti você sente pressão você imagina um moleque de 18 anos tinha quantas pessoas no Maracanã ah havia até aí umas entre 150 a 170 mil pessoas nessa final irmão eu quero agora fazer foi um jogo de meio de semana pô irmão até pra vocês entenderem onde eu quero chegar a essência da coisa cara um jogador hoje futebol atual ele perde um pênalti vai pra churrascaria ele perde não tô generalizando mas a maioria o futebol se tornou assim né antigamente tinha isso tinha esse apego a isso aqui a galera era vida era vida o cara ia lá olha o que ele tá falando 18 anos com mais de 100 mil pessoas no Maracanã ele perde um pênalti fala que não sabia o que seria da carreira dele dali por diante moleque de 18 anos que teve a possibilidade você pegou a bola Tito pra bater hoje não era aquela época que ele pênalti veio lá no meio de campo tá maluco pega a bola lá do meio de campo e vem andando mas nesse dia foi legal na hora que nós nos reunimos né cara pro capitão escolher quem ia bater os pênaltis teve dois jogadores que eu não vou citar o nome que falaram que não bateria eu não vou citar o nome dele sim o capitão falou você não não capitão eu não vou bater não e você também não não eu também não vou bater e ele falou pra mim Tito você bate pode me colocar que eu vou bater e eu fui colocado pro quarto pênalti cara não foi o primeiro eu fui o quarto cara mas então voltando ao tema Alan pra mim não me perder voltando ao tema eu tava falando das decepções então teve essa decepção com esse pênalti perdido numa final de campeonato eu tava apenas começando e a outra minha decepção foi uma decisão ruim que eu tomei na seleção brasileira eu era titular daquela seleção das eliminatórias antes da Copa do Mundo 30 dias antes da Copa do Mundo eu disse que eu não jogaria mais na ponta direita e que eu não jogaria mais na seleção entendeu e eu fiquei fora isso é uma seleção de 82 isso exatamente uma das maiores seleções da história do futebol é é o que o pessoal comenta naquele time ali era Leandro Oscar, Luizinho e Júnior Falcão Falcão Cerezo e Zico eu Sócrates e Éder entendeu esse era o time titular tá e eu por por infelicidade por sei lá por vaidade não sei né eu decidi que eu não jogaria mais na na seleção brasileira e perdi a chance de jogar a minha primeira Copa do Mundo em 1982 de titular né de titular caramba cara muito maneiro então eu quero eu tô comentando esse detalhe né porque uma carreira de um jogador de futebol eu joguei 21 anos profissionalmente não é só feito de alegria é feito de tristeza também de mais decisões entendeu então é uma situação que me desaponta muito né hoje assim hoje com a experiência que eu tenho né poder defender a seleção numa Copa do Mundo quem é que não gostaria né sensacional e você você fazendo uma dobradinha com o Leandro pela direita irmão em 82 nossa mãe do céu meu Deus do céu não vai nem pensar não vai nem pensar porque não aconteceu então deixa isso quieto é verdade rapaz aí você volta pra vestir a 10 do Flamengo cara Zico na Udinese aí você já vem dentro já das tuas pretensões de fato venceu o camisa 10 o armador como é que foi essa passagem irmão ah cara assim ó foi uma foi uma passagem muito legal foi uma passagem que eu tive um rendimento diferenciado eu voltei pra seleção inclusive em 83 né nesse ano que eu vim pro Flamengo e fiz muitos gols agora assim ó os times são momentos entendeu são momentos e o momento dessa época que eu voltei pro Flamengo pra jogar nessa posição o momento era do Fluminense entendeu o momento era do Fluminense tanto que o Fluminense foi campeão 83, 84 e 85 seguidos entendeu e brasileiro também e brasileiro também né e brasileiro também então o que acontece eu joguei nesses anos aí o Zico voltou pro Flamengo nós jogamos juntos ele jogou na posição dele eu joguei de camisa 7 de novo só que só que o Zico nos primeiros jogos dele ele teve a infelicidade que ele teve aquela contusão no joelho entendeu contra o Bangu ele teve que ficar operado aquele jogo contra o Bangu ele machucou ele ficou em recuperação muito tempo e eu achei que era a hora de eu sair entendeu eu falei porra eu acho que já deu meu tempo aqui do Flamengo já já terminou e o Carpegiani que era o técnico do Flamengo foi pro Inter de Porto Alegre me convidou e aí eu fui com ele entendeu na época você foi substituir no Inter o Rubem Paz isso foi né isso isso mesmo e você também teve uma passagem brilhante foi pelo Grêmio ou pelo Inter que você foi artilheiro do Campeonato Gaúcho foi pelo Inter pelo Inter você fez uma temporada sensacional espetacular eu fiz muito gol eu fiquei eu e o Caio Júnior esse que faleceu na caída do avião nós ficamos empatados os dois com 17 gols artilheiro do Campeonato Gaúcho é Tito eu vou entrar daqui a pouquinho numa síntese aí das outras passagens pelos outros clubes mas a galera gosta muito de saber do momento atual do Flamengo o seu ponto de vista né por exemplo como que você enxerga o Flamengo atualmente o trabalho do Mister esse trabalho de gestão e principalmente você hoje acha o Flamengo pronto pra bancar um bi-mundial olha só Alain é assim eu eu fiquei muito encantado de todas as coisas que eu vi o Flamengo fazer no passado da forma com que o Flamengo ganhou o campeonato estadual da forma com que o Flamengo ganhou o campeonato brasileiro da forma com que o Flamengo ganhou a Copa Libertadores nós sabíamos que o time do Liverpool era um time muito difícil e o Flamengo jogou de igual pra igual agora sim é claro que eu tive a minha passagem como jogador profissional e a minha passagem também como treinador profissional de futebol eu dirigi cerca de 10 clubes fiquei 12 anos como treinador trabalhei com o Zico como observador técnico quando ele foi técnico da seleção do Japão ele fez o convite pra mim e pro Júnior a gente ia observar as outras seleções então foi uma foi uma experiência assim muito legal pra mim agora o que realmente fez toda a diferença pra mim né foi o trabalho que o Mister fez dirigindo o clube entendeu o Jorge Jesus pra mim fez coisas assim que ultimamente eu não tinha visto um treinador fazendo uma equipe brasileira entendeu porque eu vou te dizer assim era tal a diferença do Flamengo pros outros times cara por exemplo o Grêmio que era a segunda força depois do Flamengo a nível nacional o Flamengo passou por cima do Grêmio o Grêmio quis jogar de igual pra igual no Maracanã o Flamengo veteu de 5 a 0 então assim o time algo sensacional tem grandes jogadores em todas as posições o time joga sabe jogar na defesa joga o tempo todo no ataque o time o Mister quando faz substituição joga o time pra frente né o time tem substituições agora ficou melhor ainda agora o time tá mais forte porque trouxe jogadores ainda mais importantes de mais peso né então assim ó eu acho que o Flamengo vai caminhar pra essa situação uma pena que teve essa parada aí né dessa praga aí dessa pandemia deu uma parada mas eu não tenho dúvida nenhuma o Flamengo continua forte o Flamengo continua continuou fazendo grandes contratações trouxe grandes jogadores e vai continuar ganhando cara porque hoje Alain tem uma diferença tá Alain assim ó eu vou te dizer assim o time de 80 né daquela geração de 81 aquele time tem uma grande diferença Alain porque aquele time ele foi todo formado na Gávea tá bom Alain aquele time não custou nada tá Alain verdade aquele time não custou nada cara aquele time ó era zero de passe pra comprar tá só que hoje o futebol mudou tá Alain o futebol tá completamente mudado se você tem dinheiro pra investir e você sabe investir você vai se tornar imbatível porque tá todo mundo com dificuldade econômica entendeu é verdade tá todo mundo com dificuldade econômica quem foi que investiu corretamente quem investiu foi o Flamengo pagou todas as dívidas o Flamengo pagou todas as dívidas hoje é um dos times mais fortes a nível brasileiro e de nível mundial economicamente e fez grandes e fez grandes contratações cara então hoje o Flamengo esse time que o Flamengo tem hoje é imbatível cara e essa sacada deles também teoricamente Alain teoricamente teoricamente é é o que vai ganhar o campeonato carioca é o que vai ganhar o campeonato brasileiro é o que vai ganhar a Copa Libertadores teoricamente claro que precisa chegar lá no campo e comprovar entendeu Alain mas o nível que o Flamengo tem hoje é superior a todos esses times aí Alain principalmente ponto corrido né Tito ponto corrido o melhor sempre prevalece sempre vai prevalecer se tivesse um mata-mata e uma Copa do Brasil faz aquela diferença a Copa do Brasil já é diferente a Copa do Brasil Alain assim ó deixa eu te explicar uma coisa a Copa do Brasil teve uma situação entendeu o míster tinha acabado de chegar entendeu o míster tinha acabado de chegar o míster tava conhecendo os jogadores ainda né tanto que depois o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense lá na Baixada mesmo com aquele gramado sintético e meteu 2x0 entendeu e ganhou agora no início do ano a Copa das Copas a Copa dos Campeões sei lá quanto o Atlético Paranaense entendeu deu chocolate sei lá 3x0 sei lá e um traço muito importante isso que você falou Tita é que quando você tem potencial financeiro pra investir e você é assertivo que tem uma gestão de futebol competente a gente peca um pouco entre aspas na visão vamos botar de craque o Flamengo faz em casa a gente não vê tanto os moleques mais despontando com aquela né noção do que é Flamengo do que é torcida mas também os moleques são utilizados como moeda de troca né cara exatamente graças a esses moleques graças a esses moleques Vinícius Júnior Paquetá e Ranier o Flamengo fez uma das maiores caixas do futebol brasileiro e do futebol sul-americano entendeu hoje o Flamengo tem a maior caixa por quê porque vendeu o Vinícius Júnior porque vendeu o Paquetá e porque agora vendeu o Ranieri entendeu dá um pouco de tristeza pro torcedor que não consegue enxergar a gestão e ele pensa pô queria ver um prata da casa o futebol mudou né naquela época pô mudou o Zico saiu do Flamengo com 30 anos cara ninguém ia imaginar que o Flamengo um dia ia vender o Zico pra Odinese hoje em dia o cara faz dois gols no Maracanã ele é vendido cara é verdade hoje tem moleque sub-15 sub-15 vai jogar um futebol um sul-americano vai pra Europa direto o cara pega ele exatamente cara exatamente é diferente hoje o futebol entendeu e quem é esse jogador do Flamengo que mais te salta os olhos você fala porra todos são bons ali mas pô sempre tem um cara o meu por exemplo é o Rafinha eu sou apaixonado pelo futebol do Rafinha como lateral e você o Rafinha é um lateral espetacular a mentalidade dele a liderança dele o DNA rodo-negro também cara não é outra coisa ele é profissional cara ele jogou 10 anos no bairro de Munique o bairro de Munique é um dos principais times da Europa o cara foi campeão da Champions entendeu o cara sabe o que é o futebol sabe o que é profissionalismo com ele não tem brincadeira cara ele de um lado Felipe Luiz de outro cara a dupla de Zago meio campo né assim ó assim ó eu vou falar uma coisa do Willi Arão assim bem particular tá nós jogamos aí agora há dois anos atrás o jogo das Estrelas do Zico né eu entrei no time branco e o Willi Arão entrou no time vermelho não tava o míster ainda eu tô falando de 2018 tá bom em 2018 nós entramos no segundo tempo no mesmo no mesmo no mesmo momento no intervalo eu entrei no time branco e ele entrou no time vermelho tá só que eu entrei pelo lado direito como um meio assim pelo lado direito ele também pelo um volante assim pelo lado esquerdo e a gente tava na mesma posição começou assim com 10 minutos de jogo a gente na mesma posição com 15 minutos de jogo eu já não conseguia ver o Arão mais porque ele corria por todo todo campo cara e eu achava assim ele meio peladeiro entendeu Alain entendi eu achava ele meio peladeiro ele porra ele corria na hora errada ele saia da posição na hora errada ele no profissional por exemplo na hora que ele saia era justamente aonde o adversário fazia o gol só que o míster o míster viu qualidade nele cara tá mal Arão tá mal Arão tá tipo pra ele segurar não aqui ó Alain vou te falar mais cara o grande ídolo do Flamengo quando o míster chegou era o Coediar cara Coediar exatamente ele era o cara da torcida cara é isso aí o Coediar roubava o Coediar roubava 15 bolas pro jogo um monstro ele corria o tanto todo cara ele era o ídolo da torcida verdade agora o Coediar não tinha aquele pé de ouro que tem o Arão entendeu e o míster falou meu filho aqui ó tu vai jogar aqui daqui tu não vai sair eu não quero você correndo pra todo campo cara tu vai ficar aqui nessa posição então eu vejo hoje assim taticamente o Arão como o melhor jogador do Flamengo cara mentira Tita sério cara é taticamente cara ele que dá ele que dá o equilíbrio no time do Flamengo cara claro né cara tu não vai negar tu não vai negar a técnica que tem o Everton Ribeiro né cara tu não vai negar a qualidade que tem o Bruno Henrique tu não vai negar o que joga o Arrascaeta cara mas o ponto de equilíbrio o ponto de equilíbrio é o Arão entendeu é o Arão ali naquela posição cara e sem contar e sem contar que ele trouxe ele trouxe uma estrutura também na bola aérea né o Flamengo tinha dificuldade muito grande o nosso goleiro é excepcional dispensa elogios mas também não é um especialista o Flamengo está bem servido o Flamengo está bem servido em todas as posições e eu acho que hoje né aquele jogo com o Liverpool Alain deu uma dimensão das nossas substituições entendeu quando Jorge Jesus fez as substituições a gente viu que os jogadores que entraram eu não preciso nem citar os nomes os jogadores que entraram não deram a sequência que a gente precisava naquela reta final ali de 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 tempo extra entendeu agora não o Flamengo investiu nas substituições o Flamengo tem aí uns 15 a 17 jogadores de alto nível entendeu aí mesmo verdade hoje no Brasil você acha que já falou que ninguém tem como aí seria o Grêmio né mas o que você acha que hoje pode ainda com o elenco que tem dar trabalho ao Flamengo a médio prazo é o Grêmio não olha só o Grêmio cara assim ó eu gosto do trabalho do Renato Gaúcho eu gosto do trabalho do Renato Baúcho mas eu acho que as contratações que o Grêmio fez não vai não vai caber pra um time que precisa chegar em muitas competições entendeu por exemplo o Grêmio trouxe aquele menino do Cruzeiro Tiago Neves entendeu ele é um bom jogador ele foi um bom jogador mas já no Cruzeiro já no Cruzeiro ultimamente ele não era mais aquele grande jogador que foi o Tiago Neves tava decrescendo o rendimento ele tá na descendente entendeu ele tá na descendente a mesma coisa aquele outro menino que jogou no Botafogo Diogo Souza Diogo Souza é um jogador com quase 40 anos vai ajudar o Grêmio ele vai ajudar o Grêmio mas na hora que o time precisa de juventude de potência de força eles não vão dar entendeu Alain agora me chama muito a atenção o time do Inter né cara com esse novo treinador o Codê vai dar uma boa dinâmica vai dar uma boa dinâmica e o Lucha do Palmeiras o time do Palmeiras com o Vanderlei Luxemburgo o Lucha é cascudo o Lucha conhece é exatamente se acertar aquilo ali vai dar trabalho também ele conhece mas eu vou te falar ninguém tem o plantel que o Flamengo tem entendeu Alain é verdade o Mister acho que hoje ou ontem renovou o contrato era uma preocupação de todos nós que legal que bom que o Mister tomou essa decisão porque ele é um cara hoje fundamental no trabalho entendeu no trabalho porque ele é um conhecedor ele faz coisas hoje ele faz coisas hoje que só os caras que vêm da Europa entendem que essa foi a vantagem que o Flamengo teve tem o Mari tem o o Diego goleiro tem o Rafinha tem o Felipe o Felipe Luiz tem o Diego que jogou na Europa entendeu são jogadores que entendem o que o cara quer dizer o que o cara quer fazer entendeu falar rapaziada aqui ó vamos comprar essa ideia do Mister aqui que ele ele sabe porra aula aula máxima galera aula máxima ele deu baile em todos os jogos sensacional irmão ele deu baile em todo mundo cara verdade então a galera pode estar otimista aí irmão eu acho até completamente pela estrutura que o Flamengo tem hoje Tito eu acho que essa pandemia essa paralisação óbvio que foi ruim pra todo mundo mas eu acho que hoje uma gripe no Flamengo é um covid-19 pros outros clubes irmão pela estrutura que tem acho que o Flamengo tem o Flamengo hoje cara tem muita tem muita organização tá com dinheiro entendeu contratou certo reforçou aquilo que eu falei aquele jogo do Liverpool nos tempos extras demonstrou que o Flamengo precisava ter gente de peso nas substituições né e investiu bem contratou grandes jogadores é um time equilibrado né e é só comemorar meu irmão uma passadinha um pulinho rapidinho naquela Copa de 90 ali Sebastião Lazzarone bateu papo com a gente ontem rapaz se tem um cara que gosta de você Tito é o Lazzarone irmão tem que ver ele falando o carinho ele é parceiraço o carinho que ele tem é eu falar de você assim que as vezes a gente não sabe porque a pessoa as vezes não fala pra nós é amigo e tal mas quando fala pra terceiro terceiro não fala mas se falar mal te contam então o cara fala bem de você ele fala bem de você com carinho muito legal aproveitando pra mandar um grande abraço pro Lazzar me escolheu aí pra fazer parte dessa Copa de 90 também né foi uma grande experiência como é que foi aqueles bastidores o pessoal falava que o grupo era muito problemático e tal quando perde né se ganhasse tudo tava perfeito né mas o que você chegou naquele grupo nós tivemos nós tivemos nós tivemos alguns problemas alguns problemas extracampo pela minha experiência né foi a primeira foi a primeira Copa do Ricardo Teixeira entendeu foi a primeira Copa dele né ele 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 tomou algumas decisões que não poderiam ter tomado né ou seja isso aí repercutiu no grupo o grupo também por si só também tomou decisões que não foi de grupo foi foi decisões individuais que prejudicaram o grupo entendeu então tudo isso tudo isso somou agora você vai me perguntar Tita seleção de 90 ou de 94 que ganhou a seleção que ganha a gente tem que sempre tirar o chapéu mas eu posso dizer o seguinte a seleção de 90 era melhor do que a seleção de 94 pra mim se pegar peça peça ali eu concordo com você peça por peça a seleção de 90 era melhor do que a seleção de 94 pode dizer nós tivemos aquela grande experiência a grande maioria dos jogadores que foram na seleção de 90 foram pra seleção de 94 foi outro comportamento foi outra foi outra maneira de ver um campeonato curto como é uma copa do mundo e foi completamente diferente como nós jogamos entendeu exatamente pode se dizer o Brasil foi o Brasil o Brasil levantou aquela preparou preparou terreno pra 94 chegar com mais maturidade com mais experiência exatamente os campeões da união vamos botar assim não foi nem tanta capacidade técnica e da experiência de ter vivido aquela situação de 90 falou rapaziada nós não podemos repetir o que nós fizemos em 90 talvez a grande maioria aqui já não já não já não estará em 98 a nossa oportunidade é agora aqui em 94 entendeu sim e foi justamente o que aconteceu contamos a história aqui de Tita o grande fera do Flamengo rapaz da seleção brasileira ficaria com você aqui até amanhã de manhã conversando foi legal obrigado aí pela lembrança pelo convite então a gente vai pra pessoal só saber mais um pouquinho a galera quer saber um pouco cara da experiência sua como treinador as suas passagens pelos clubes a galera já sabe teve passagem brilhante pelo Vasco pelo Internacional aqui não tem não tem clubismo não entendeu Tita aqui é o atleta mesmo o cara que fez história Vasco Inter Grêmio jogou no México cara onde passou ganhou título ganhou tudo e esse ser humano que vocês estão conhecendo aqui hoje ao vivo aqui no Nação Urubu 81 irmão treinador obrigado pelo convite auxiliar técnico fala com a gente aí como é que foi essas experiências suas de treinador auxiliar técnico é eu quando eu deixei de jogar né cara eu tava jogando no México eu joguei 21 anos profissionalmente quando eu terminei minha carreira no México eu inclusive fiz uma copa do mundo como comentarista da Televisa que é mais ou menos como uma TV Globo aqui no Brasil foi uma experiência muito legal muito legal eu fiz a copa de 98 na França eu fiquei 70 dias na França a convite da Televisa como comentarista o pessoal da Televisa queria que eu continuasse como comentarista eu tinha também algumas pessoas me deram sugestão de eu vir como empresário de eu ser representante de jogador pela minha entrada que eu tinha no futebol mexicano mas o que realmente me chamou a atenção foi quando eu fui fazer um curso na Federação Italiana de Futebol de treinador eu falei pô meu irmão eu vou dar sequência a ser treinador porque é isso que eu quero mesmo entendeu então fui lá me preparei fiz o título da UEFA e comecei a dirigir comecei a trabalhar realmente a carreira de treinador era encantadora ela encantadora eu digo assim Alain eu vou fazer uma afirmação aqui agora tu não vai tu não vai acreditar mas é do coração tá o prazer como treinador é maior do que quando jogador de futebol Alain sério cara sério cara sério 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 é melhor como treinador do que como jogador de futebol sabe por que eu vou te dizer assim Alain o jogador tu é aquele cara que vai pra concentração leva tua roupa se arruma peiteia o cabelo escova o dente joga pega vai a chuteira alguém leva tua chuteira pro jogo tal tu vai embora pra casa mas o treinador não cara o treinador é aquele cara que prepara o treino que prepara as jogadas que estuda o adversário a esposa do jogador doente tu tem que mandar o médico lá na casa dele o filho do garoto tá 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 gripado ele não pode chegar no horário tu tem que ter uma conversa com ele o massagista deu um problema tu tem que ir lá na casa do cara resolver o presidente não tá gostando do time tu tem que convencer o presidente então o que acontece no final no final no final quando vem a vitória quando chega a vitória você trabalha muito mais tem muito mais prazer como treinador do que como jogador entendeu psicólogo pai gestor exatamente gestor exatamente de tudo cara de pessoas e de processos então o prazer exatamente o prazer é muito maior do que quando você é jogador de futebol porque no jogador de futebol tu vai lá tem vários caras bons pra cacete aquele time de 81 meu irmão tu ganha pelo telefone tu termina o jogo vai embora pra casa acabou tudo acabou pô tita deixa eu te falar no dia seguinte deixa eu te falar uma coisa agradecer aqui a Deus primeiramente ter botado esse ser humano fantástico na terra um cara que honrou nossas cores e eu tô muito orgulhoso aqui cara como você sabe eu não sou profissional de comunicação obrigado pela lembrança e pelo convite muito feliz agradecer muito você ter ido comprar o uniforme do Flamengo na ocasião ali que tudo começou graças a Deus você foi comprar aquele dia ali irmão eu tô representando a nação aqui agora mais de 40 milhões de apaixonados eu não vou ser muito não vou alongar muito não vou falar rápido pra você simplesmente obrigado por cada segundo que você representou nossas cores obrigado de verdade por tudo que você fez e isso irmão nunca vai ser apagado da história então vou abrir agora um minuto dois a vida inteira 48 horas quando você quiser pra você se despedir porque a nação tá aí pra suas considerações finais infelizmente ficaria até amanhã mas com vocês o grande Tita campeão mundial e campeão principalmente na vida irmão a nação valeu a nação tá curtida só palavras de agradecimento né cara pela lembrança pelo convite acho que foi um nós ficamos aqui acho que mais de uma hora e meia passou passou o tempo bem rápido né cara e foi foi bastante agradável que a gente pode compartilhar com as pessoas tantas experiências boas quanto tantas experiências amargas que nós tivemos na nossa carreira né o ser humano não tem só coisa boa né o ser humano também tem tem experiências desagradáveis eu passei uma época especial no Flamengo fui formado no Flamengo né tudo tudo que eu devo profissionalmente foi a minha passagem pelo clube claro que eu me esforcei depois no Grêmio no Inter no Vasco na Seleção no Leão do México né mas a minha formação foi toda rubro-negra eu posso te afirmar que craque o Flamengo faz em casa porque aquele time só tinha craque e 70% 80% daquele time todo foi formado em casa né nós somos amigos até hoje tá muito obrigado por poder relatar e e e e e voltar a curtir aqueles momentos né de de 30 40 50 anos atrás né mandar um grande abraço a todo esse pessoal aí que teve a paciência de tá curtindo essa live aí com a gente né um abraço no coração um beijo aí pra todos vocês beleza Alan que Deus te abençoe abençoe toda a tua família tá bom Alan obrigado por esse convite que cuida aí e ó tô te acompanhando Mozer ficou na tua live até o final Mozer amanhã ele tem que ficar na nossa até o final também né isso é lógico cara isso é lógico e não é mais que eu gosto dele falando cara eu adoro eu adoro os comentários dele tu vai ver só só comentário fera pode se separar aí que vocês vão ver um cara rebentar amanhã irmão beijo na família aí cara que Deus te abençoe tá obrigado mais uma vez tamo junto Flamengo até morrer tamo junto irmão valeu obrigado valeu cara valeu